Oi, crianças! Tudo bom? Vamos para mais uma aula de arte com a Tia Klee? Bom, essa semana nós vamos começar a trabalhar sobre um artista plástico chamado Vicente Van Gogh. Já ouviram falar sobre ele? Ou já viu alguma de suas obras? Ele viveu há muitos, muitos anos atrás e ele desenvolveu trabalhos muito interessantes que até hoje agulçam a curiosidade de muita gente. Vocês já viram os girassóis? Então, os girassóis, o quarto de Van Gogh E a famosa Noite Estrelada. Esse quadro, Van Gogh pintou, que era a visão que ele tinha à noite do quarto onde ele dormia. Então, é sobre esse quadro que nós vamos trabalhar essa semana. E eu vou propor um desafio a vocês. Então, fiquem ligados, chama aí quem está perto de vocês, que toda a família vai participar dessa vez. E aí, curiosos? Empolgados? Então, preste atenção no nosso desafio da semana. Nós vamos fazer uma releitura da obra Noite Estrelada de Van Gogh. Releitura, crianças, é a sua interpretação. Como que você vê aquela obra? Como que você imagina? Se você fosse um artista, como que você faria aquela obra? E, para isso, eu trouxe algumas sugestões para vocês. Porque, se vocês observarem de bem pertinho, vocês vão ver que esse quadro de Van Gogh tem muitas texturas, cores fortes, as linhas que ele fez com o pincel, elas dão ideia de movimento. Então, nós vamos fazer a nossa obra utilizando diferentes texturas, diferentes coisas. Vamos criar bastante essa semana. Para isso, chama o seu responsável para te ajudar. Combinado? Na hora da escolha do material, chame alguém para te ajudar. E é uma ideia que dá para fazer com toda a família junto. Então, uma obra coletiva. Para isso, você vai ter que escolher um suporte. Mas, Tiago, o que é suporte? Bom, nós, artistas, como falamos de suporte, é onde nós vamos fazer, apoiar a nossa obra. Onde nós vamos pintar. Se eu não uso papel para pintar, então, papel é um suporte. Muitos artistas usam a tela. Como suporte? Você pode usar uma tela também. Pedacinho de papelão, prastinho de isopor, papel cartão, cartolina, pedacinho de madeira. Tudo isso é um seu suporte. Você vai fazer o seu desenho, a sua obra. Mas, para dar uma textura, um movimento, noite estrelada que você vai fazer, eu trouxe algumas sugestões de objetos para você estar usando na sua obra. como uns botões grandes, tampinhas de garrafa, tintas, pedacinho de papéis coloridos, canudo. Você pode estar cortando e colando onde você vai fazer a sua obra. Pedacinho de lã, pedacinho de tecido, você pode estar usando massinha. Enfim, você vai criar. Esse é o desafio da semana. A sua interpretação, a releitura da obra, a noite estrelada. Combinado? Então, bora criar. Quero ver a obra de vocês. Combinado? E não esqueça de marcar Tia Cli aqui no Arte para Tia Cli. Então, eu quero ver a obra de vocês. Até mais! Tchau! Tchau!